Olá, pessoal! Sábado agora é dia de origami. Todo sábado, um modelo de origami pra você, aqui no canal Professor Estela Mares. Quem me conhece, sabe que eu sou apaixonada por origami. Então, todo sábado eu vou trazer uma ideia nova, um modelo novo. E hoje eu vou começar com essa florzinha linda, de 16 pétalas, que é um modelinho que dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil de fazer. Ele só demora um pouquinho, mas ele não é difícil. Eu aprendi essa florzinha com a professora origamista Midori, num curso de origami alguns anos atrás, e eu guardo ela até hoje comigo. Então, aqui eu tenho alguns papéis próprios pra origami, alguns papéis importados que eu venho colecionando. Comprei em papelarias mesmo aqui em Campo Grande. Mas são papéis difíceis um pouquinho de achar, tá? Então, você pode usar o sulfite, o dobradura, o filipinho, papel de presente, papel de revista, entre outros, ok? Bom, nós vamos precisar de 16 quadradinhos. Cada quadradinho vai ser uma pétala, ok? Então, eu tenho aqui 4 quadrados de 15 por 15. Vou cortá-los em 4, cada um, pra poder fazer a nossa flor. Agora, eu já estou com todos cortadinhos, os 16 quadrados. Eu vou deixar, então, o lado branco pra cima. Eu vou dobrar o meio, pontinha com pontinha, formando um triângulo. Se o seu papel for da mesma cor dos dois lados, tanto faz o lado. Agora, eu tenho um vinco central. Vou dobrar essa lateral até o vinco central, dessa forma. Ok? Vou dobrar outra lateral também, até o vinco central, tomando cuidado, pra um lado não passar por cima do outro. Essa lateral de baixo, também eu vou dobrar. E a outra também. Ou seja, dobrei as 4 laterais até o vinco central, formando um losango. Certo? Você vai fazer isso, então, com todas as pétalas. Agora, depois de já feitas todas as pétalas, nós vamos colar. É claro, né, pessoal? Você vai pausar o vídeo, você vai voltar de acordo com o seu tempo. Aqui embaixo, nós temos essas duas últimas dobras, onde nós vamos passar a cola. Só que a gente vai passar de um lado só, dessa forma. Eu gosto de usar cola branca com palitinho, mas se você quiser usar cola bastão, também não tem problema. Vou pegar outra pétala, na mesma posição, ó. E vou colar por cima de onde eu passei a cola. Vou unir o meio, né? Deixar as pontinhas no meio bem juntinhas. E vou colar ela até o vinco central da outra pétala de baixo. Você tá vendo, ó? Cole com cuidado, porque depois que você colar, se você puxar pra consertar, ela vai rasgar, tá? Então, se a sua flor não der certo na primeira vez, o pessoal não tem problema. Você pode começar de novo, ok? Primeira vez que a gente faz um origami, nem sempre a gente acerta. Então, não tem problema. Se você errar, não desista. Comece novamente. Então, assim você vai. Sempre passando cola no lado direito. E colando a pétala seguinte da mesma forma. Desse jeitinho, com cuidado, com capricho. Pra ficar bem bonitinho. E assim você vai colando todas, tá, pessoal? Ó lá, espalha bem a cola, deixa bem uniforme. E vai colando uma pétala por cima da outra. Aqui, então, eu já estou na última pétala. Vou colar da mesma forma. Vou passar a cola do lado direito. Da última, que eu colei. E vou pegar a primeira pétala lá de baixo. Vou trazer ela pra cima, ó. Tá? Se precisar, volta o seu vídeo pra você entender direitinho. E vou colar, fixando bem. Vou apertar com as duas mãos a flor toda. Pra ela ficar bem uniforme, bem bonitinha. Tá prontinho a nossa flor. Agora, nós vamos fazer a folha. Bom, eu vou utilizar aqui um quadrado 12 por 12 verde. Vou dobrá-lo ao meio, formando um triângulo, dessa forma. Vou dobrar essa pontinha de cima do triângulo, até a parte de baixo, formando duas linhas paralelas. Agora, eu vou virar assim pra cima. E vou dobrar essa lateral aqui. No vinco central. Ou seja, vou unir esse pontinho até esse pontinho aqui. Nesse estágio, o papel já tá meio grosso. Você tem que ter firmeza pra fazer bem feitinho. Tá? Pra não ficar... Pra não ficar amassado. Do outro lado, a mesma coisa. Vai dobrar pra cima. Vincando bem. Tá bom? E agora, nós já temos a folha, as folhas e a flor prontinhas. Vamos fazer o cabinho? Você vai precisar de um palito de churrasco e de uma tira de papel dobradura. Passa um pouquinho de cola na pontinha da tira e vai colando na diagonal, assim. No finalzinho, você põe mais um pouquinho de cola. Termina ali, recorta. E pra fixar o palito na flor, você vai cortar um círculo. Pode ser rosinha, né? Uma cor que combine. Vai colar atrás da flor desse jeito. Ó lá. Agora, nós vamos colar as folhas. Vamos passar uma colinha aqui dentro pra deixar ela bem fixa. E vamos passar uma cola. Tem que ser uma cola boa, tá, pessoal? Porque senão, não vai ficar muito legal. Vamos passar no palito e colar a folha, assim. Certinho. Segura bem pra fixar bem. Tá? Se você sentir que a folha ainda tá meio solta, você pode passar um pouquinho mais de cola e segurar um pouquinho ali, uns cinco segundinhos só pra fixar bem, tá? Pra colar bem. Agora, eu fiz um círculo com uma cartolina rosa, um pedacinho bem pequenininho e colei ali no centro pra fazer o miolinho. Você pode colar uma miçanguinha se você quiser ou outra coisa. Aí vai da sua criatividade. Tá? E é isso, pessoal. Nossa flor tá pronta. Ficou linda, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam fazer. Se não deu certo, tenta de novo. Origami é persistência, é paciência, tá bom? E todo sábado nós teremos aqui uma dobradura nova pra ensinar pra você. Então, um grande beijo e bom final de semana. Até sábado que vem. E aí E aí Tchau.